No ventre da terra, bendita, sagrada, num sono profundo espera o grão O bafo da chuva que a tudo desperta e brota o milagre no dorso do chão Põe semente na terra, não será em vão Venha celebrar as tradições camponesas na 7ª Festa da Semente Crioula e 2ª Feira da Economia Solidária Em Seberim, no Rio Grande do Sul O MPA e a Cooper Bill te convidam para um dos mais tradicionais eventos Que coloca em evidência a Aliança Campo e Cidade por Soberania Alimentar No dia 16 de março, na Linha Tesoura, te esperamos com programação especial Que inclui exposição e troca de sementes crioulas Feira agroecológica Almoço com cardápio típico camponês Benção ecumênica aos camponeses e suas sementes Rodas de conversa Lançamento de publicações Exposição de produtos voltados ao cultivo agroecológico Atos afirmativos e, claro, muitos festejos populares ao longo de todo o dia Vem para a Seberi Toda semente é um anseio de frutificar Milênios segredos da mãe natureza Que a terra devolve em forma de pão Sou grato, preservo, repito e replanto Eu sou das sementes, feliz guardião Milênios segredos da mãe natureza Que a terra devolve em forma de pão Sou grato, preservo, repito e replanto Eu sou das sementes, feliz guardião Eu sou das sementes, feliz guardião